Depois de empatar a duas bolas na deslocação à casa do Ferro Verde na Cala, os locomotivos da capital do país receberam na sua casa emprestada o campo de Costa de Sol, o seu homônimo de Kilimani, que vinha de uma vitória por uma bola sem concorrência, que a fez sair da última posição da tabela classificativa. Os pupilos de João Cissano, pressionados pela sempre exigente Klaque Vataxane Seca, partiram de imediato para o ataque, sendo a equipa que mais vezes chegava ao último reduto contrário, mas sem com isso levar o devido perigo à baliza dos quilimanenses. O jogo teve praticamente o único sentido, com o Ferro Verde no Pulto a criar situações ofensivas, mas tanto os seus atacantes como os jogadores do meio campo, que apareciam em zonas de finalização, rematavam de forma fraca e fácil para o guarda-rede contrário controlar a situação. O Ferro Verde no Pulto apareceu de forma tímida na defensiva contrária, mas também sem clara evidência para chegar ao golo, tendo o Nuno prevalecido até o apito para o intervalo. No retardo da partida, o cenário de jogo não se alterou, ou seja, o Ferro Verde no Pulto continuou a equipa mais ofensiva, mas continuou a faltar a eficácia na finalização dos lances de ataque criados. O golo solitário na partida apareceu após um despejo para a área de baliza, com a defesa das locomotivas de Quilimana a deixar o atacante Maxwell solto, e este defrontou o guarda-redes, e a baliza fez o mais fácil do que se exigia naquela ocasião, levando a bola a beijar o fundo das redes, marcando para a alegria dos adeptos da equipa da capital do país. O Ferro Verde no Pulto procurou chegar ao segundo golo, porém continuou a atacar sem critério para a finalização dos lances, o que levou o treinador João Cissano a criticar o desempenho dos seus jogadores no que é eficácia ofensiva de respeito. Alteramos algumas coisas, fizemos com que o nosso adversário abrisse, com muita paciência, porque se não tivéssemos paciência, iríamos acabar por 0-0, mas tivemos paciência. O adversário veio fazer o seu jogo, demorar a repor os lances, a queimar o seu tempo, a tentar fazer com que nós também caíssemos na onda deles, mas nós tivemos que imprimir o nosso ritmo, não conseguimos marcar mais golos, porque eu acho que não foi o Ferro Verde que ele mandou dificultor, nós é que fomos incompetentes em algum momento. Eu tenho dito isto aos meus atletas, tem que haver competência para meter a bola lá dentro, e falhamos muito as bolas. Primeiro para abençar os meus jogadores pelo esforço que eles empreenderam, lutaram, jogámos de peito aberto, não conseguimos criar muitas oportunidades de golo, mas criamos umas situações em que poderíamos ter definido melhor, assim não fizemos, e fomos jogando até onde nos deixaram jogar.